...júnior Lukaku perde a bola para o Cabeça Cabeça no meio de quadra, fez o passe, pisou Ali fez o pivô, a bola voltou para o Cabeça Golaço Mandou Formiga Formiga faz o corte, a bola sai em linha lateral Lateral para a equipe Do Pernilongo, já cobrou Belo giro do Tavinho, passe do corredor Para o Biluca, passe para dentro na área Era para o Koke Dá um tempo para você pensar Camisa 3 aqui do Pernilongo Roupou a bola Está na cara do Biel, limpou Vai fazer o gol Goool Cabeça, o monstro sagrado O Nego 10 falou assim Quem foi a cigana que falou Que o Tavinho joga futsal Que isso do Nego 10 Olha o panorama chegando do Donato Sensacional do Nonato Faltando 10 minutos e 20 para acabar Biluca com a bola Prende ela Busca a movimentação Passe entre lias Paulinho Girou Para o gol Goool Goool E Gabrielzinho Deu um tapa na bola No Marcelinho Escanteio mais um para a equipe Do Pernilongo Jacaré na cobrança Rolou para o Eilton A sobra com o Paulinho Ele bate para o gol Gabrielzinho Faz outra defesa Outra intervenção Falta 30, Nilson 30 o que? Likes Ah, acho que era 30 segundos Obbiluga armando Obbiluga armando Do Donato Sensacional A questão física A questão de outras coisas Vai além do São jovens Exatamente Vai além da qualidade Com a bola no pé E o gol Dele Dele, Nilson Primeira vez que ele foi acionado Olha o passe Gé dentro da área Vai pintar mais um Paulinho de costas Para o gol Ele é diferente O corte no meio do caminho É lateral para a equipe Do Pernilongos Gé bate para o gol Vitor pega Olha a sobra Ninguém acompanhou Ele sim O Gé não desiste Sai jogando com o Biluga Passe no corredor É Eilton Traz para o meio Foi embora Eilton Ele chuta para o gol A bola sai em linha de fundo Não é escanteio não